A gente começa a edição de hoje, já pra mostrar esse VT, já chegou? As chuvas de ontem causaram estragos em algumas salas da UPA de Teresina. Gente, UPA de Teresina, no momento, o atendimento apenas para pacientes que apresentam risco à vida. A nossa equipe esteve lá e flagrou pacientes que não conseguiram atendimento. Olha só. Nas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, é possível ver a água descendo pelo teto da UPA, devido à chuva que caiu na noite de ontem. Nas fotos, a água desce entre as lâmpadas e pelo teto, causando estragos. Segundo a direção da UPA do satélite, a chuva causou estragos na sala vermelha e na sala do cirurgião. Para a segurança dos funcionários e dos pacientes, todo o corredor precisou ser interditado. Conversando com alguns funcionários, fomos informados que somente os atendimentos de emergência, aqueles em que o paciente apresenta riscos à vida, estão sendo realizados no momento. O Carlos veio acompanhar uma pessoa na UPA do satélite e só foi atendido porque insistiu. Se você sai da sua residência para vir até no hospital, você vem gastando e você vem procurar o atendimento. Aí ela falou, não, mas não está tendo atendimento. Aí eu falei, pois eu preciso falar com a diretora ou com algum responsável daqui. Falaram que foram lá dentro, falaram com ela e eu não sei se falou, só sei que eu disse assim, eu quero falar com ela. Se eu não tivesse insistido em falar com a diretora, eu não teria sido atendido com a minha paciente. Eles chegaram a te orientar a ir para outro lugar, para ter esse atendimento? Não, só me falaram que hoje os atendimentos estavam todos suspensos por conta da chuva. Enquanto nossa equipe estava na UPA, vimos algumas pessoas que foram até o local e não conseguiram atendimento. A orientação da Fundação Municipal de Saúde é que quem precisar de atendimento de urgência deve procurar a UPA do Renascença, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância, ou a UPA do Promorá, a 18 quilômetros de distância da UPA do satélite. A direção da unidade informou que acionou a gerência de engenharia da FMS para avaliar os estragos e tomar as providências necessárias. O último comunicado da Fundação Municipal de Saúde diz que os atendimentos já retornaram na UPA do satélite, em outra área da unidade. Gente, ontem choveu bastante aqui em Teresina, em várias cidades do Piauí.